Boa tarde para você que acompanha NBR, a TV do Governo Federal, voltamos a falar ao vivo do Palácio do Planalto com informações da agenda do presidente em exercício. Hamilton Mourão participou no Rio de Janeiro da cerimônia de abertura da LAD, uma feira na área de defesa, que reúne representantes do setor de todo o mundo. Em seu discurso, Mourão falou das reformas que estão sendo feitas no país para dinamizar a economia, entre elas a da Previdência. Vamos ver. Minha presença aqui tem a finalidade de afiançar a todos os senhores que o presidente Jair Messias Bolsonaro está engajado em promover reformas estratégicas para destravar a nossa economia, criando as melhores condições para que o livre comércio seja alavancado no Brasil. O exemplo disso, na área econômica, é a elevada expectativa de que, nos próximos meses, o Parlamento Brasileiro aprove a nova Previdência e, em sua esteira, a reforma tributária. O presidente em exercício também participou da cerimônia de assinatura da declaração da melhor oferta com o consórcio responsável pela construção de novos navios para a Marinha do Brasil. Para o nosso Brasil também, em particular para a Marinha, hoje foi um dia importante, com a assinatura da melhor oferta para a construção das belonaves da classe Tamandaré, que vão dar à Marinha um poder de combate, um poder de patrulhamento da nossa Amazônia Azul, muito maior do que ela já tem hoje. E isso foi muito bom para todos nós. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades em nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.